E o ator Will Smith postou em seu Instagram uma pintura do artista goiano Fábio Gomes Trindade. A pintura fica no muro de uma loja de material de construção em Trindade. O ator de filmes como Homem de Preto e A Procura da Felicidade se encantou com a arte do pintor goiano que retrata o nosso cerrado e as pessoas daqui. Ele também pinta celebridades mundiais, inclusive o próprio ator. Nas redes sociais, Will Smith comentou, uau, fico honrado e sempre impressionado com o seu trabalho. Amo a beleza que você traz para as ruas de Goiás. Viola Davis, outra atriz americana, já tinha elogiado o trabalho de Fábio Gomes, que é nosso aqui de Trindade, excelente. Às vezes é mais valorizado por estrangeiros do que aqui dentro, né? É, e ele é muito talentoso, né? Muito criativo, é muito bonita a pintura dele. Genial! Muito legal!